Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo do nosso querido Xbox Series S pra vocês. E jogando, claro, o Starfield, né? Nesse vídeo, galera, eu quero fazer, começar aqui, na verdade a gente já começou, né? Uma série de vídeos falando sobre Starfield, mostrando as coisas que Starfield tem pra apresentar e o seu desempenho em vários momentos importantes aqui no monstrinho da Microsoft, o Xbox Series S. Então, se você quer saber de cobertura de Starfield nesse console aqui, vamos jogar bastante no canal. Então, já vai se inscrevendo no canal, você que gosta do Series S, você que gosta de Starfield, que você vai ver exatamente tudo sobre o jogo. Não vamos esconder nada de você sobre o jogo aqui no Xbox Series S, beleza? Hoje eu quero começar uma gameplayzinha com vocês, né? Pra quem não sabe, já tem uma playlist de Starfield no canal. Além dessa playlist, nós já começamos uma live, né? E também a gente começou mostrando como é que o jogo tá rodando no Xbox Series S. Quem quiser saber um pouco mais detalhado do que eu mostrei nesses vídeos, tem um cardzinho aí, eu vou estar colocando pra vocês no cardzinho no decorrer do vídeo, tá bom? Então assistam esse conteúdo. Esse conteúdo só tá sendo possível graças à loja parceira do canal, a Global Cards. E eles estão com o pacote do Upgrade Pass, né? Aquele Upgrade Premium, que você torna o jogo Premium. Ou seja, se você for jogar Starfield pelo Xbox Game Pass, tá esperando aí pelo Game Pass e quiser jogar antecipado, nós estamos no dia 1º, isso só sai dia 5. Quer jogar antecipado? A loja Global Card vende pelo preço que vocês estão vendo aí, ó. Vende pra vocês aí o Upgrade Pass. Se você tiver assinatura do Game Pass com esse Upgrade, você consegue jogar antecipado, né? E ainda tem acesso a todas as DLCs do jogo, ou as DLCs que vêm nesse pacote aí, tá bom, pessoal? Então quero agradecer mais uma vez a Global Cards. Esse conteúdo só tá sendo possível graças a eles. E vamos falar agora desse jogo. Galera, eu fiz dois saves aqui, tá? No Starfield. Se a gente quiser selecionar personagem, a gente pode apertar aqui o Y, né? Aqui, ó. A gente tem o personagem Pezão do Super Chat, que eu criei pra gente jogar em live. Então, quando eu fizer live jogando, a gente vai usar esse save, beleza? E quando eu for fazer série aqui, gravando, mostrando com mais detalhe, o vídeo mais editadinho, mais curtinho pra vocês, nós vamos jogar no perfil Aliados Gamers, tá bom? Assim a gente vai conciliando os dois tipos de conteúdos aqui no canal, tá bom, meus amigos? E vamos lá, então. O último save que a gente fez foi... Acho que foi esse aqui, né? Acho que foi esse aqui. Nesse save, galera, eu me dediquei mais a ficar... Olha o load. Olha o tempo de load no Series S, tá bom? Tá ruim? Vocês falam aí, tá? Eu me dediquei a explorar mais, galera. Quando eu explorei esse universo aqui, do primeiro planeta que a gente chega, é o... acho que é o planeta Kreech o nome, né? Kreech? Uma coisa assim. O primeiro planeta que você sai e tal, você vem pra ele. Que aqui tem uma missão que você tem que entrar numa base ali e tal, lutar com os piratas e tal. Pois bem. Olha o jogo, galera. Olha o jogo, galera. Começou. Ih, começou. Então, eu tô explorando as áreas. Caras, deixa eu ver se eu lembro. É tudo muito novo. Vocês vão ver o Nubia muito aqui, tá? Não se espantem. Ai, nossa. Aliás, não sabe nada. Não se preparou pra game... Não, não me preparei. Eu tô jogando em tempo real. Vocês vão ver minhas reações reais. Eu Nubiando real. Não tem encenação, não, tá? Claro que a gente vai fazer cortes aqui pra mostrar o que é interessante pra vocês. Não perder tempo. Mas eu não lembro, caras. Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é aqui no menu. Vamos ver se eu consigo lembrar. Onde que a gente vê o mapa. Talvez aqui no mapa estelar. É que eu queria mostrar uma coisa importante pra vocês, ó. Aqui é o nosso planeta Kreech. Exatamente ele, ó. Nesse planeta, nós temos uma missão pra esse lado. Nosso personagem tá aqui na nossa nave, a Frontier, né? E nós temos esse ambiente, esse lugar que a gente precisa vir aqui embaixo pra gente lidar com o comandante da frota Escarlate, que parece que nos atacou, né? Até pra resumir a história pra vocês entenderem. A gente começa o jogo numa... Rolou a gameplay pra quem quiser ver, tá? Rolou a gameplay aqui em live pra vocês. A gente começa numa gruta, numa caverna e tal. E aí, quando a gente toca numa coisa, num mineral dentro dessa caverna, a gente tem um apagão. O nosso personagem tem um apagão e a gente tá com o mistério de entender o que é aquele apagão. Ele tem tipo uma visão e a gente tá tentando discernir o que é essa visão. E aí a gente ganha essa nave emprestada, né? É emprestada pra gente a nave, a Frontier. A gente conversa com o personagem que dá essa nave pra gente. E a gente, então, tem que vir aqui pra confrontar o líder dos piratas lá que atacaram a gente. Isso foi o que eu entendi, tá, galera? Mas, enfim. Aí nós temos aqui três lugares. O parque eólico eu já explorei. O depósito do fundo do mar eu já explorei também. E a caverna. Então, cara, fui numa caverna. Mano, ontem eu dei uma explorada legal. Olha o tamanho do mapa, né? O mapa é bem grandinho. Porém, tem lugares aqui... Olha isso, galera. A vastidão disso, né? E eu tô com 87%. Eu pensei que eu tava com 88% da inspeção. Será que eu carreguei um save antes? Não tem problema. Então, tem lugares aqui que são inexplorados. O mapa desse jogo é mais ou menos parecido com Skyrim. Como assim, aliados? É o seguinte. Lugares que você já explorou, né? Eles ficam conhecidos no seu mapa. E eu não sei se por aqui dá. Por aqui dá. Você pode fazer fast travel, viagem rápida, pra qualquer lugar que você já tenha explorado. Ok? Lugares que você ainda não explorou, como é o caso aqui, ó. Você vai ter que ir a pé. Igualzinho no Skyrim, tá vendo? Como você não descobriu o local, você não sabe como chegar até lá. Você vai ter que explorar e desvendar tudo isso. O que que acontece? Deixa eu tirar aqui. Aí sai... Eita, nós. Quanto menu. Meu Deus. Bom, aqui, meus amigos. Então, eu fui pra aquele lado. Fui pra aquele lado, certo? Fui pra aquele lado. Ali é aquela região eólica que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu explorei. Cara, quando eu cheguei ali, eu enfrentei um bicho gigante ali, um... Não é muito grande, mas é grande, assim. Um cachorrão gigante alienígena, né? Um cachorrão alienígena nível 10. Tá? Ele não é tão grande quanto vocês imaginam, tá? Ele é grande pra um cachorro, né? Mas ele parece mais uma aranha, um cachorro, sei lá. Enfim. E ele é nível 10. Eu enfrentei ele. Passei um sufoco, porque eu era nível 1, né? Mas enfrentei. Agora, a gente tem que vir pro lado de cá, pra gente explorar a região de cá. Que é o que eu quero fazer. Só que eu não tô conseguindo marcar. Como é que eu faço pra marcar uma região? Acho que eu marquei, né? Não. Não. Ah, aqui, ó. Vou marcar aqui perto. Pronto. Eu não posso dar fast travel, mas eu posso marcar. Beleza? Então, cara, pode ser que eu... Ah, detalhe. Eu tava sem munição quando eu encontrei o bicho, né? Aí eu tive que vencer o bicho na base da faca, né? Tive que ir na faquinha. E eu passei um pouco de sufoco. Morri algumas vezes. Tá. Cara, não mostra o meu marcador no mapa? Onde que eu marquei? Mostra. Mostra ali, ó. Tá aqui, ó. Ele tá pra cá. É mó confuso. A gente pensa... Não, aqui é a máquina. Aqui é a nave, né? Ué, onde eu marquei no mapa não aparece pra mim? Como eu disse, vocês vão me ver no B.A., tá, galera? Não tem problema. Vamos lá. Vou me localizar. Ali eu já fui. Ó, já tô subindo de level. Subindo de level das coisas aqui. Aqui é a nave, né? Eu quero entender aonde é que eu tenho que ir. Deixa eu ver se eu tô... Vamos fazer assim. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô olhando pra cá. Então é... É pra cá mesmo que eu tenho que ir. Ótimo. Então eu tô na direção certa. É só seguir pra onde eu tô olhando aqui, ó. Vambora. Eita, enganchei. Cara, aqui a gente percebe... Deixa eu até pôr aqui em terceira pessoa, mas... Ó, olha o pulo dele, galera. Aqui a gente percebe que tem a gravidade meio baixa, né? Gravidade não é tão alta. Ahn... Cadê? Deixa eu ver isso aqui. Eu vou andar com essa parada ativada, porque... Pra mim fazer exploração, mano, é bom fazer com essa parada aqui ativada. Aqui, ó. A gente pode apertar o ar que a gente vai verificar aqui, ó. Que tem mineral e tal. Se for um mineral novo, vai entrar ali, mas... Acho que eu já fiz todos os recursos. Falta só fauna e flora pra mim, tá? Aqui, ó. Já fiz 100% da varredura disso. Então esse jogo tem essa parada meio... Oita, apertei o modo foto sem querer. Tem essa parada meio de fazer varredura. Né? Do ambiente e tal. Cara, a gente meio que dá umas enganchadas, né? Quando sobe aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos explorar a fauna e a flora do lugar antes da gente avançar pra missão. Beleza, galera? Enquanto isso, vocês vão vendo a qualidade, né? O jogo tá rodando com uma qualidade muito boa no Series S. É... Vou ser bem honesto pra vocês. Eu... 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 Eu tinha receios, né? Do jogo não... Não rodar tão bem, tá? Eu tinha receio. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês não merecem. Que ninguém minta pra vocês. Nunca deixe ninguém mentir pra vocês. Mas... E eu também não tenho o hábito de fazer isso. Mas, enfim. É... Eu achei que o jogo... Falei, mano... Cara, mil planetas. Um jogo com um escopo tão grande. Será que o Series S vai aguentar? Porque tem tanta empresa falando aí que o Series S não tá aguentando e tal, né, mano? E a gente acompanha aqui. Tem depoimentos que a gente vê que não é mentira, sabe? Tem coisa que realmente o Series S tem suas limitações. Né? A gente não tá aqui também pra... Pra fingir que o console não tem problema. Sabe, galera? Uma das coisas que eu sempre prezei aqui no canal é pela honestidade. Mesmo que essa honestidade me faça pagar um preço, né? Que nem muita gente não gosta do Aliados Gamers. Justamente porque ele mostra que as coisas não são perfeitas. Justamente pelo fato de eu mostrar que, tipo, mano... Tá, eu gosto do Xbox. Eu amo o Xbox Series S. Foi o primeiro console que eu comprei aqui na nova geração. Depois eu peguei o X. Ó, eu gosto tanto que eu tô jogando no S. Eu podia tacar o Danice aqui e fazer os vídeos tudo no X. Mas eu sei que tem uma galera que curte, né? O... Que curte o Series S. E respeita essa galera, mano. Pelo carinho que eu tenho por vocês. Vamos lá. Vamos cobrir o... O Series S. Eu poderia estar jogando lá no X de boa. Mas eu tô aqui produzindo pra vocês. Porque eu gosto do console. E porque eu gosto de cobrir o conteúdo aqui pra vocês. Entenderam? E... Algumas pessoas, elas acabam... É... Não entendendo, né? O... A proposta do canal. Qual que é a proposta do canal, Aliados Games BR? Trazer uma opinião sincera, cara. Eu vou estar sempre certo? Óbvio que não. Mas é só minha opinião também. Você não precisa se estressar comigo, mano. A gente pode ser amigo pensando diferente. Discordando, né? Não tem problema. Tem gente que discorda de mim aí. Eu só não gosto de desrespeito. Mas tem gente que discorda no respeito. Pô, Aliados, não concordo com isso aqui. Não, tá tranquilo, mano. A gente não tá aqui pra... Pra ser o dono da verdade, entendeu? Então, tem jogo que no Series S tá rodando com um desempenho duvidoso. Aí a gente tem aquela pergunta clássica que a gente faz aqui no canal. Por que que tá rodando assim? Culpa do Series S ou culpa da desenvolvedora? Aí você tem que avaliar caso a caso. Vai ter caso, fatalmente, que vai ser culpa do Series S. Galera, infelizmente. Vai ter, entendeu? E vai ter caso que vai ser culpa da desenvolvedora. Como é o que tá acontecendo com a maioria, né? Hoje você vê... Ó, você vê o Starfield. Um jogo com escopo gigantesco. São 40 horas, se eu não me engano, só de campanha, pelo que eu ouvi dizer. O pessoal falando nos comentários dos vídeos que o pessoal tá zerando em 40 horas. Cara, 40 horas só de campanha. Fora esse aqui que nós estamos fazendo. Exploração e tal. Imagina você ficar... Você tem um jogo que tem 40 horas só de campanha e tem, sei lá, mais 300 horas de exploração espacial. Isso e aquilo. O escopo disso, a grandeza disso, né? E tá rodando de boa no Series S. Então, nem tudo, galera. Nem tudo é o console, tá? Não tô dizendo que o console não tem problema, ok? A gente tem que ter o pé no chão de avaliar caso a caso, né? Por exemplo, nós citamos aqui no canal algumas vezes o Baldur's Gate, né? O Baldur's Gate, ele... Ele tá tendo um problema com tela dividida. E a gente teve o Halo Infinite também, que não teve tela dividida, sendo que ia ter, né? Então, a gente... Isso mostra o quê? Que talvez o Series S tenha afetado, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas no caso do Baldur's Gate, eu acredito, eu não acho que a empresa, né, responsável é a Larian, estaria mentindo, sabe? Ah, não. Ele tá com preguiça de fazer, vamos inventar que é o console. Eu não acho. Eu não duvido que tenha empresa que faça isso, mas eu não acho que seja o caso da Larian, tá, galera? Eu não acredito que a Larian faria isso, tá ligado? É... Então... É... Existem casos e casos, tá? É bom a gente avaliar, sempre ponderar as coisas, né? Da melhor maneira possível. Sem... Sem tentar achar culpado, sabe? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. E... É legal fazer essa gameplay, tendo esse bate-papo com você enquanto eu faço essa exploração. Até pra que muita gente entenda a visão do Aliados, né? Porque às vezes você pega um vídeo mais compacto ali... Opa, tem personagem ali, ó. Ah, esses são de boa. É pastador, pastador é de boa. É... Não é hostil. Então tem gente que às vezes vem aqui no canal e acha que... Ah, você pega ali o cara explicando, falando uma coisa ali em 10 minutos. Você não consegue entender às vezes o que o cara fala, né, mano? Talvez assim... Ah... Você passe a gostar um pouco mais de mim, entendendo o meu ponto de vista. Ou não, né? Tem gente que não vai gostar, não tem jeito. Não adianta você mostrar. É... Ah... Cara, olha que interessante. Eu tô pegando ferro, eu não sabia que mineral... Mineral também contava com peso. Então eu tô ficando pesado, é bom eu parar. Esse bicho, ó... Se eu clicar nele... Ah, não. Esse é... Esse ataca, né? Uma coisa legal, galera. Uma coisa legal na inteligência artificial do jogo. Esse aqui... Esse aqui ataca? Ué, não era esse que não atacava? Não, não... Não, acho que esse ataca mesmo. Acho que tem outro que não ataca. Ó, uma coisa interessante. Uma coisa... É, eu tô pesado agora. Eles tão me avisando ali no tutorial. Uma coisa interessante. Eita, nós! Rapaz... Uma coisa interessante, galera. A reação dos personagens. Dos... Dos inimigos. O inimigo é assim. Ele te ataca. Se você chegar perto ali, incomoda ele, invade o espaço dele. Os bichinhos te atacam. Certo? Quando esse bicho... Ó, agora ele tá fugindo, ó. Quando ele viu que ele levou desvantagem, ele corre de você, ó. Ó lá ele correndo, ó. Tá vendo? Ele foge, mano. Os bichos têm uma inteligência artificial do seguinte. Eu vou atacar quando eu tiver na vantagem. Se eu ver que eu tô perdendo, que eu tô morrendo, eu vou fugir. Eu achei isso muito legal. Ó, acabei de descobrir mais um local. É mais um parque aeólico. Né? Pegando aqui, ó. É assim que eu tô ganhando level no começo do jogo, pessoal. Pra quem quiser saber, é assim que eu tô... O que é aquilo ali? Aquilo ali é novo? O que é aquilo ali? É um robô? É hostil? Cara, eu não sei se esse robô é inimigo, mano. É inimigo. Ô, meu Deus. Produção. Bala nele, produção. Cara, como é que eu vou matar um bicho só que eu tô sem munição? Ô, meu Deus do céu. Eu esqueci de olhar a munição. Esqueci, galera. Peraí. Agora é bater o aquele desesperinho. Aquele desesperinho maroto. Né? Eu tô sem munição de tudo, eu acho. Como é que eu vejo a munição aqui ainda? Tô bem noob. Bem no tela ainda. Tô bem no tela. Deixa eu ver. É, cara. Não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito. Vai ter que ser na bengalinha mesmo. Vem pra bengalinha. Vem. Cara, tem batalha com robô, cara. Isso pra mim é totalmente novo. Ah, vou matar meu robô lá, o Vasco. Não vou matar meu robô não, miserável. Toma. 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 Tá sendo tudo assim, galera. Só na porrada. Cara, uma par de modelo. De robôs diferentes. Não dá pra fazer reconhecimento desses bichos, né? Isso, é bom que o Vasco tá distraindo eles pra mim. Vem, Vasco, pro meu lado. Não, não, o Vasco, não. Poxa, cadê o Vasco? Caraca, cadê o Vasco? Eles estavam lutando em... Cara, não entendi mais nada. Não tô entendendo nada, produção. Não, o Vasco lá. Aqui é o Vasco, ó. Mano. Eu fiquei até meio perdido agora, galera. O pai ficou até meio... Meio bagunçado. Cartucho de escopeta, imã. Cara, eu vou ficar pesadão, véi. Vou ficar mais pesado que... O que que é isso aqui? É o bicho que eu matei aquela hora, né? É o bicho que eu matei aquela hora. Vou conversar aqui com o robô. Ô, Vasco, não dá pra você... Ô, Vasco, dá pra você interagir comigo, não? Não interage com o Vasco, né? Pra ver se dá pra guardar item com ele, né? Era bom, né? Que desse isso. Será que não dá com outros personagens? Cartucho laser, mano. Eu vou sentar o quiabo sem dó nesses malucos, véi. Os malucos quase me... Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Usar isso aqui. Cadê? Cara, eu usei o último, hein? Usei o último. Pera aí que eu vou... Aqui, ó. Aqui, ó. Aê. Bala nele. Mano, por incrível que pareça, a minha ferramenta de trabalho tá sendo o que eu tô mais usando. Eles estão distraídos, ó. Eles estão distraídos. Ah, não fala que tá vindo bicho, não, mano. Tá vindo bicho atrás de mim, produção. Eita, nós. Coitado, tô acertando o meu próprio robô, viu, gente? Tem que tomar cuidado que tem fogo amigo no jogo, mano. E é tanto robô parecido que às vezes eu confundo quem é quem aqui. Dá ruim. Foi. E agora? Mexe com o pai pra você ver se o pai não derruba. Comigo é assim, produção. Comigo é assim, ó. Todo mundo entrou na dança. Não sabe dançar, não brinca. Não sabe brincar, não brinca. Não sabe brincar, não brinca. Comigo é assim. Nós entramos no desespero, no sufoco. Quem assistiu minha série de State of Decay sabe como é que eu jogo, meu estilo de jogo, né? Sabe que eu vou na... O tutorial toda hora me avisando ali, mano. Eu já entendi que se eu correr eu vou... Eu tô pesado, eu já entendi. Eu posso fazer. São a lei das vidas. As leis da vida. Opa, aqui de primeiro socorro. Não dá pra pegar. Tá vazio. Tem um dinheirinho aqui. Água. Aproveitar que eu tô... Que tá de boa. Ô, meu Deus. Troquei de câmera. Pera aí. Pera aí. É muito... Os botões ainda tão meio perdidos. Vocês repararam, né? Eu vou aproveitar, meus amigos. Eu vou comer um... Alguma coisa aqui pra poder... Pra poder me curar, né? Cadê? O que que isso aqui faz? Recupera cinco de vida. Granolinha. O que que isso aqui faz? Ah, aquele lá. Beleza. Beleza. Recupera três de vida. Opa. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Recupera três de vida. Tá bom. É. Tá bom. Nesse início, o que tá me salvando é a minha ferramenta aqui de mineração, galera. A minha ferramenta que tá me dando esse... Esse power up aqui. Senão eu já tava... Tinha morrido já. Cara, eu cheguei nessa região. Eles mandaram o robô me atacar no alto-falante. Vocês viram? Eita, nós. Pô, eu abri o portão. O portão veio na... Eu pensei que ele abri pra dentro. Cara, essas chavinhas de fenda aqui... Essas chaves de coisa ali dá pra... Dá pra vender, não dá não? Alicate. Ó, qualquer vida... Vida... Qualquer vida aqui, ó. Humana aqui, o pessoal tá... O pessoal tá sentando quiabo, hein? Sentando o aço, sem dó. E eu ia entrando na estatística aí dos caras, né? Cofre. O que que é isso aqui? Computador. Vamos usar o computador. É altamente indicado evitar ajustar o número de trabalhadores humanos, além da capacidade recomendada. Menciono o livro de estudantes. Livro de iniciantes. Estudos indicam que trabalhadores orgânicos são muito ineficientes. Menos duráveis e vulneráveis a diversos fatores de estresse presentes nessa instalação. Interessante. Interessante. Desativar a força de trabalho robótica, né? Eu acho que eu vou fazer isso, cara? Ou autorizar a força humana? O que que eu faço? Vamos desativar os robôs, que os robôs tão muito hostis, mano. Ah, já não tem, né? Desativar todo o pessoal. Tá. Tá bom. Se dane. Tô nem aí. Tô nem aí. Quem estiver achando ruim, que brigue comigo. Eu não sei o que que isso vai influenciar, hein? Já pensou se eu acabo trazendo um monte de pirata pra cá pra ferrar tudo com o planeta, mano? De repente, tava ali por algum motivo, né? De repente, os robôs estavam ali pra proteger o lugar, né? De inimigos. Opa, coração mais. Ah, achei um... Achei um papelzinho aqui. Depois a gente lê isso aqui, que senão o vídeo fica gigante, né, mano? Fui pegar isso aqui, acabei... Dentro de áreas assim menores, é bom em primeira pessoa, né? Eu tô aqui... Vamos ver isso aqui. Isso aqui exige nível especialista, mano. Essa trava é complexa demais, ó. Não posso pegar... Não posso esquecer que nesse planeta tem um lugar que eu... Que faltou explorar, né? Faltou ir... Faltou pegar item. Só quando eu tiver uma... Uma... Um nível, né? Especialista, eu vou poder destravar algumas coisas. Beleza. É o tal do lockpicking, né? No Skyrim, né, galera? Por que a minha afinidade com Starfield? Você deve estar se perguntando. Por que que aliados gosta de Starfield? Galera, eu gosto muito de Skyrim, né? Pra quem não sabe... Um dos meus canais foi... Um canal focado em Skyrim. Então... Acaba que eu tenho essa meio que... Meio que paixão pelo... Por jogos com essa pegada mais Skyrim, assim, sabe? E é o caso desse aqui, né? Ele tem... Ele lembra, né? Em alguns aspectos ele lembra. Mais inimigo ali. Opa, agora deu uma quedinha de frame. Vocês viram? Ficou meio em câmera lenta. Tudo isso tá sendo registrado aqui no canal. Vocês estão vendo aí no canal... Sem cortes, galera. A gente mostra tudo, hein? Series S, não dá mancada que tá todo mundo vendo você. Tá todo mundo te olhando. Tu vai passar vergonha. O que é isso aqui? Vamos matar esse bicho aqui. O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Eita, peba! Segura aí. Segura aí, né? Já chega dando rabada, mano. Que desumilde. Moral, hein? Que desumilde você, hein? Em vez de deixar eu te matar na tranquilidade, você veio bufando, hein? Cara, manos... Eu tô com oxigênio baixíssimo. Baixíssimo. E eu quero explorar 100% desse planeta. Eu tenho que parar de ser zoião. Parar de ficar luteando. Mania minha. Sou o maior zelotinho, mano. Do YouTube. Maior zelotinho de todos os tempos, mano. Opa! Ah, é o peso. O peso começa a afetar a vida da gente. É isso? Vocês viram que deu uma... Cara, andar... Quando você tá assim, andar te deixa pesado, mano. Como é que nós vamos resolver isso? Tem algum baú dentro da nave? Ó. Liberei o segundo lugar aqui, ó. Nível 4, galera. Mano, vamos ver se a gente tem... Vamos ver se a gente tem... Cadê? Habilidade. Caras, eu abri aqui, ó. Eu abri o jetpack, mas eu não sei usar, mano. Não sei usar. Não sei usar. Como é que eu uso isso aqui? Preciso aprender. A gente tem algo que melhore o nosso peso, mano. Porque eu tô pesado, velho. Tô pesado. Eu não sei qual que é a árvore de habilidade do peso. Eu lembro que era um... Era um negócio de fazer exercício lá, um... Aqui. Aqui. Levantamento de peso. Aumenta a capacidade em 25 quilos. Cara, eu vou subir o level disso aqui, mano. Tenho dois pontos, ó. Tenho dois pontos. Agora eu tenho que correr... Nossa, eu tenho que correr com 2.500 metros com 75% da capacidade máxima. Meus amigos... Vambora. Vambora. Vocês viram que tem o mesmo elemento de Skyrim, né? Você evolui o que você... O que você se desafia a fazer. Basicamente isso. O que é isso aqui? Pilha de criaturas. Pra pegar isso aqui? Tá. Tô nem aí. Eu continuo looteando igual louco. Continuo looteando como se não houvesse amanhã, mano. Né? Tá. Depois a gente olha isso aqui. É. Esse tutorial fica toda hora avisando. Eu já entendi. Eu tô correndo cheio porque eu quero. O tutorial. Eu já entendi. Obrigado por avisar. Acho que eu avisar umas três vezes. Tava bom, né? Aqui é uma porta. Deixa eu ver. Dá pra abrir? Não dá. Bom. A gente já liberou. Né? Vamos olhar no mapa. Vamos olhar no mapa aqui, ó. A gente já liberou. Cadê? É. Mapa estelar. Aqui, ó. A gente já liberou toda essa região, galera. Ó. Caraca, mano. Mano, tem mais... Mano, que planetinha. Que planetinha. Tem bastante lugarzinho pra ir, hein? Ó. Falta só isso aqui, ó. Depois eu faço um fast travel pra cá. Tá? E a gente vai ali, então. Substituir e remover. Pronto. Vamos voltar pra nave, galera? Ah, que legal. Vou ter que ir a pé. Eu vou ter que ir a pé pra frontier porque eu tô acima do peso, mano. Galera, eu tô acima do peso. Não tem jeito. Então, vou aproveitar. Vou encerrar por aqui. Vou ver se lá na nave tem alguma coisa. Enquanto eu farmo, né? Aproveito pra farmar pontos de habilidade em velocidade, né? Em peso, aliás, né? Vou ver se eu melhoro isso daí. Eu vou lá pra nave, então, galera. E no próximo vídeo a gente volta com mais um pouquinho do jogo no Xbox Series S pra vocês. O grandioso Starfield, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. E falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.